Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. O domingo foi marcado pelo encontro multicultural na Casa da Cultura. 27 companhias de todo o sul de Minas participaram da edição de número 14 do Encontro Folclórico de Guaxupé. Especialmente, folia de reis e pastorinhas foram representadas no palco num dia de alegria e também de luta para manter a cultura do interior viva. As apresentações começaram logo cedo, às oito e meia da manhã. Durante todo o dia, centenas de pessoas passaram pelo prédio que abrigou as mostras da mais pura cultura da nossa região. Tinha também Congada, Moçambique, Caiapó, mas o que reinou mesmo foram as folias, que declamavam devoção aos reis magos e homenageavam também a nossa cidade. Zé Rosinha é presidente da companhia Nossa Senhora da Penha e há oito anos vem de Bom Jesus da Penha para participar. Com seus companheiros, ele quer mesmo é atrair os jovens para o folclore para evitar que ele se perca com o passar dos anos. Hoje a criançada que vem participando, ajudando, vendo como que é, o que que tem, né? E eu acho que isso aí é bom porque a cultura aí acaba não terminando. Porque se ficar do jeito que está só gente velha, vai acabar terminando. Já Leandro é bastião da companhia Cafoleca, de Conceição de Aparecida. Ele veio a Guaxupé para entender o funcionamento do encontro, que para ele é um dos grandes expoentes da cultura mineira. Seu desejo é como o de seus companheiros, não deixar o folclore ser esquecido. E hoje eu trago comigo um sobrinho meu de seis anos que está me acompanhando, entendeu? Estamos trazendo a união, resgatar o folclore. Eu acho que a gente tem que incentivar, se incentivar, ter apoio, entendeu? Não ter apoio da parte governamental, da população em geral, para a gente seguir adiante, não deixar isso morrer. Há quatro anos, Fernando também é bastião, mas da Companhia Sagrada Família em Guaxupé. Uma tradição que ele carrega da família e que deseja, mesmo sendo jovem, passar para a molecada desde cedo. Meu avô era bastião, era embaixador, entendeu? Aí veio essa tradição, que é vestido de bastião. E não é promessa, não é nada do que eu gosto, entendeu? É por devoção mesmo, entendeu? Que eu tenho um santo rei. Essa tradição nunca pode acabar, entendeu? Porque, assim, não é em toda cidade que tem esse monte de povo que está tendo agora. A cada apresentação, o público admirava a beleza do som, da simbologia e da alegria dos declamadores. Seu Otto acompanha há décadas o trabalho das folias de reis em Guaxupé e o valoriza. Porque, de repente, entra uma crise e para as coisas. E isso aqui não pode parar. Essa aqui já é a décima quarta. Vamos esperar muitas outras. Porque, além da nossa cidade, tem a cidade da região, que fica feliz de vir aqui, canta música aí dentro, elogiando o Guaxupé. Elogiando nós, não sei se nós merecemos, mas nós, povo de Guaxupé. O fundador da Associação de Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste Mineiro, João dos Reis, destaca que eventos como o de Guaxupé, que já ocorre há 14 anos, mantém viva a chama de manifestações muito importantes para a identidade do povo. Hoje, 30 cidades são representadas pela ADFOSUL. E com sua experiência de mais de 50 anos na folia de reis, sabe que as companhias unem o povo. O folclore é a união de um povo. E é isso que nós estamos fazendo, unindo o povo. Cada ano que passa, mais gente está unida a nós. Por quê? Aqui está o pessoal de pé no chão, o pessoal que gosta do quebão, o pessoal humilde. Então nós estamos aqui para isso, para unir o povo, que é a definição do folclore. Com mais um evento de sucesso, a Associação Guaxupéana de Defesa do Folclore enaltece o trabalho da comissão organizadora. Mesmo com a diminuição do número de companhias em Guaxupé, que nos últimos anos caiu pela metade, ele sabe que mesmo em poucos, a festa continua sendo de qualidade, movida pela devoção aos homens, que levaram os presentes a Cristo há mais de 2 mil anos. Isso é devoção aos reis magros, aos santos reis. Os mais velhos, essa tradição não pode morrer. Os povos mais velhos que acompanham a gente, eles são muito devotos aos santos reis. Os mais novos, hoje, infelizmente, é difícil eles gostar. Tem uns que gostam, mas é difícil. Então, para não morrer essa tradição, a gente está mantendo essa cultura nossa, que é importante. E a gente está perdendo.